Eu estava lá no Twitter dia desse e coloquei um post assim, qual letra de música você achava bobinha, porque havia parado para prestar atenção, e um dia caiu a ficha e você descobriu que era genial. Isso já aconteceu comigo. Letras que eu achava bobas, sem sentido, eu é que não estava entendendo. Eu achando que o compositor era bobo, da minha arrogância de jovem. Vou dar um exemplo e o contexto que eu coloquei até num outro post lá no Twitter, quando o pessoal começou a sugerir músicas e dar exemplos de letras que só mais tarde a pessoa foi perceber a profundidade e tudo. No meu caso, foi a letra de Sonífera Ilha, dos Titãs. Eu achava uma música tolinha, porque ela tem aquela coisinha, aquela coisinha meio new wave, e não posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso eu colo meu ouvido no radinho, que é uma rima forçada com diminutivo. Ok, eu gostava de Sonífera Ilha, eu achava uma música divertida, mas eu nunca tinha me aprofundado a analisar a letra, só achava que era uma bobagem. Um belo dia isso aconteceu. Eu estava numa festa cantando. Essa festa que acontece aqui em Uberlândia se chama Back to the 80s, de volta aos anos 80. E são vários cantores. Então a gente, cada convidado da noite, canta cinco músicas, ou seis, e depois vai lá para o fundo, faz backing vocal para o outro que está cantando. A gente vai variando, assim, os cantores. Eu estou lá na back to the 80s, alguém estava cantando Sonífera Ilha, e não era eu. E aí eu entendi a profundidade da letra. Eu entendi, inclusive porque nessa época eu já estava casado, já sabia as dificuldades que a gente pode ter numa vida a dois. Então eu imaginei aquele cara, numa casa apertada, com uma mulher que ele não suporta mais, que ele não consegue ver, que ele não consegue ouvir a voz, e ele colando aquele radinho no ouvido, e ele falando, né? Não posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso eu colo meu ouvido no radinho de pilha para te sintonizar sozinha, numa ilha. Sonífera ilha. Descansa meus olhos. Ele não precisa ver aquela mulher chata. Sossega minha boca. Ele não precisa discutir com ela. Me enche de luz. A letra é só isso. Mas quando eu estava lá no palco, veio aquela epifania. Falei, cara, é isso, né? Sabe uma outra letra de música que eu só fui entender na profundidade quando eu já conheci a música há uns 10 anos? É Pais e Filhos da Legião Urbana. Por quê? Pais e Filhos. Porque a música... Eu ouvi a música sem prestar muita atenção e tentava entendê-la como uma letra contínua, né? Uma letra contínua. Mas não é, né? Ela é feita de pequenos retratos de pais e de filhos. Estátuas e cofres e paredes pintadas. Ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar. Nada é fácil de entender. Isso foi uma cena, né? De suicídio. Depois dorme agora. É só o vento lá fora. Um pai falando com uma criança. Quero colo. Vou fugir de casa. Talvez o mesmo filho em duas diferentes partes da vida. Posso dormir aqui com vocês. Estou com medo. Tive um pesadelo. Só vou voltar depois das três. Olha que coisa mais linda. Depois que a gente tem um filho e passa por todas essas fases. Posso dormir com vocês. Estou com medo. Tive um pesadelo. Depois ele quer fugir de casa. E depois ele só vai voltar depois das três. A gente avisa. E aí vem meu filho vai ter nome de santo. Quero o nome mais bonito. Que é a mãe, né? O pai imaginando que vai nascer aquela criança. Ele está pensando no nome da criança. Essa letra é incrível. Me diz por que o céu é azul. Explica a grande fúria do mundo. São meus filhos que tomam conta de mim. Aí já é o pai falando. Na velhice. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Outro. Eu moro na rua. Não tenho ninguém. Uma criança abandonada. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com meus pais. É muito louco isso. Tem muita gente que morou em um monte de casa. Então, quando você pega Pais e Filhos e você fragmenta ela nesses diferentes retratos da vida, cara, a letra ganha uma outra profundidade. Pais e Filhos é a história de uma menina que se suicida. Um pedaço de Pais e Filhos. É isso que eu estou querendo dizer. Eu posso estar interpretando errado, mas que bom que a obra poética é aberta. Mas aquela primeira parte narra um suicídio. Mas depois, tudo aquilo que você vê são diferentes pais e diferentes filhos. Até o fim da música, fecha isso muito bem. Como é que é mesmo? Eu não lembro a letra. Eu já cantei ela várias vezes no palco, mas não lembro. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? E aqui tem uma interrogação que eu acho que não tem na letra original. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Porque com a interrogação é a perguntinha que todo mundo faz para a criança. O que você vai ser quando você crescer? Mas quando você tira a interrogação, ou mesmo com ela, porque cantada, dá para você sentir as duas formas. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Quer dizer, você vai ser seus pais. Pais e filhos. E ao mesmo tempo a pergunta, o que você vai ser quando você crescer? Ah, eu vou ser astronauta. Como eu quero. É muito legal. Eu também aprendi com o Leonin explicando. Todo mundo... Nossa, o Leonin foi genial nessa. Que de abelha gravou. Diz para eu ficar muda. Faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero você sério. Ela vai nessa... E chega no refrão. Eu quero você como eu quero. A gente pensa assim, que é como eu quero você. Não, eu quero você como eu quero. Aí você percebe que ela está a música inteira dando ordem. Tira essa bermuda que eu quero você sério. Tramas de sucesso. Mundo particular. Solo de guitarra não vamos conquistar. Longe do meu domínio. Você vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Eu quero você como eu quero. Não é como você é. É como eu quero. Isso aí. É sobre isso. É sobre esse Mind Blowing. Eu vou passar para...